Quem ainda não comprou os presentes de Natal tem uma ótima oportunidade neste fim de semana. E o melhor é que além de economizar, ainda pode ajudar o Lar dos Idosos Recanto Tarumã em Curitiba. O Mega Bazar vai acontecer neste sábado das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, com excelentes opções para você presentear neste Natal. A Sirlene Cus, que é uma das responsáveis aqui, vai conversar um pouco mais com a gente. Tem peças a partir de R$ 1,00, é isso mesmo? Tem peças a partir de R$ 1,00, temos peças novas, peças usadas, as peças são triadas, lavadas, deixadas em bom estado de utilização para que as pessoas que comprem, já comprem com a comodidade de apenas usá-las. Uma coisa que me chamou a atenção ali, tem muitas peças com a etiqueta de marcas famosas, com preço metade, um quarto da loja. Como é que vocês conseguem isso? Nós recebemos doações de empresas, algumas lojas que estão trocando estoque, acabam doando estoque para que nós colocamos em nosso bazar para atender a demanda e atender também os clientes que vêm comprar. É uma verba muito importante e é toda repassada à instituição. Explica isso para mim. A arrecadação é recebida aqui na Socorro aos Necessitados. No bazar é direcionado para o Lar de Idosos do Tarumã, que é um dos cuidados que nós temos aqui com os idosos. Então, o bazar é um dos braços que a gente tem de arrecadação. Todo o valor vai para medicação, vai para alimentos, vai para roupa, vai para atender a necessidade desses idosos. São muitas pessoas que trabalham, uma equipe multidisciplinar para atender essas pessoas que não teriam como pagar por isso. Sim, nós temos o médico geriatra, nós temos psicologia, nutrição, enfermagem, cuidadores de idosos, técnico de enfermagem, psicologia. Tem todo esse atendimento multidisciplinar dentro do lar. É uma boa opção agora para o Natal, nesse mega bazar, mas vocês também fazem bazares recorrentes aqui durante a semana. Passa o serviço para a gente, por favor. O nosso bazar funciona quarta, quinta e sexta, das 10 às 16, normalmente. O primeiro e o terceiro sábado, das 10 às 13. E quando a edição do mega bazar, daí é das 10 às 16 e não fecha para o almoço. Além disso, o que a gente está mostrando aqui, vocês também vão receber novos produtos no sábado. Quem chegar aqui no sábado vai ter novidade. Isso, a reposição vai ser feita na sexta tarde e sexta noite. Quem chegar no sábado vai pegar peças diferenciadas a partir das 10 da manhã. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Olha, fica aí uma dica muito bacana para vocês. Quem quiser participar aqui do bazar, fica na rua Conrad Adenauer, número 576, no bairro Tarumã. Se você quiser mais informações, também pode ligar ou mandar um WhatsApp para o telefone 41-3083-4900. De Curitiba, Maria Guida.